Sabemos que os professores desempenham um papel fundamental no engajamento dos alunos e na redução da evasão escolar. Hoje venho trazer para vocês algumas estratégias para melhorar a motivação dessas peças fundamentais na educação, os professores. Roda a vinheta aí! Olá, eu sou o Irem, responsável pelo time de sucesso do cliente da Saraje Educação. E hoje venho trazer para vocês algumas estratégias para melhorar a motivação dos professores. Vamos lá? Sabemos que ao lado de uma infraestrutura adequada e de boas condições oferecidas pela IES, os professores desempenham um papel fundamental no engajamento dos alunos e na redução da evasão escolar. Assim, a motivação de professores é um ponto sensível e estratégico para manter e ampliar a qualidade das atividades educacionais. Professores motivados exercem suas atividades com maior disposição e inovação, mantêm-se atualizados, adquirem reconhecimento profissional que é estendido à instituição de trabalho. No entanto, os desafios enfrentados por esses profissionais são crescentes. Particularmente no período da pandemia, o trabalho remoto e as aulas online transformaram a notícia dos educadores, que sentem-se ainda mais sobrecarregados. Confira então seis estratégias que as IES podem adotar para oferecer suporte prático e psicológico para os professores. Dica número 1. Forneça infraestrutura moderna e adequada. A garantia de uma infraestrutura eficiente e segura é o primeiro passo para promover a motivação de professores. Lecionar em uma estrutura precária produz diversas limitações ao trabalho em sala de aula. É importante que a IES forneça, então, as ferramentas necessárias para que lecionar seja o foco primário do educador. Planejar e dar aulas sem surpresas ou dificuldades operacionais é essencial. Uma manutenção ruim de equipamentos, por exemplo, é causa de preocupação e de tempo perdido, que prejudica o andamento das aulas e leva à desmotivação. Para isso, é fundamental oferecer computadores, projetores e todo o suporte tecnológico apropriado para as aulas. Esses equipamentos são importantes para abrir as possibilidades de ensino e para testar e mesclar recursos pedagógicos. Para as aulas remotas, devem entrar na conta bons sistemas de gerência, de comunicação e de recursos para educação online, como ferramentas de videoconferências e de avaliação dos alunos. Dica número 2. Dialogue e conheça as dificuldades dos professores. O diálogo entre gestores e professores é essencial para lidar com os desafios de sala de aula, alinhar expectativas e evitar frustrações. Crie canais abertos de comunicação e agente em reuniões periódicas para permitir essas trocas. Dê feedbacks aos docentes, construtivos e positivos. Para isso, organize metas, entregue resultados e acompanhe as práticas de ensino. Também por meio de construção de diálogo, mapeie e reconheça os problemas reportados. É importante selecionar e organizar as demandas e carências expressadas pelo corpo docente e apresentar respostas frequentes em relação ao andamento das possíveis mudanças e soluções. O estímulo à interação entre os integrantes do corpo docente também deve ser incorporado como medida importante para gerar motivação entre professores dentro de mulheres. O convívio saudável e a união entre os professores traz uma série de vantagens, potencializa a troca entre disciplinas e métodos pedagógicos e produz relações importantes para motivar o trabalho e a permanência na instituição. Dica número 3. Ofereça formação contínua. Os desafios pedagógicos associados às práticas em sala de aula, aos conteúdos trabalhados e às novas tecnologias se transformam frequentemente. Por isso, os professores se veem muitas vezes frustrados ao não saber exatamente como lidar com as novas expectativas dos alunos e da própria IES. Uma solução que, além de permitir que os educadores acompanhem com tranquilidade essas mudanças e traz valorização ao profissional, é oferecer formação contínua. As IES devem mapear gargalos e dificuldades e investir na capacitação e atualização profissional do corpo docente. Cursos e palestras podem ser desenvolvidos e aplicados internamente. Além disso, é interessante desenvolver programas de incentivo à educação dos professores por meio de custeio de cursos e de participação em eventos, por exemplo. Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar o link com sua equipe e companheiros de trabalho. Clique aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal. Assim você passa a receber notificações para cada novo material que é publicado dentre vídeos, webinars e eventos. Dica número 4. Valorize os professores. Ao se falar em motivação, o reconhecimento ao trabalho do profissional é essencial. Isso passa primeiro por salários compatíveis com o mercado, garantia de direitos e de benefícios trabalhistas. É interessante também considerar a construção de programas de bonificação por desempenho. A construção de plano de carreira é outra alternativa que impacta de forma expressiva na atuação e crescimento dos docentes. Mas a valorização dos professores está também atrelada a uma série de medidas que podem ser adotadas pela IES, algumas das quais já foram tratadas aqui, como melhor comunicação, formação e garantia de infraestrutura eficiente. Canais que permitam o envolvimento dos profissionais na gestão e na organização da instituição são também uma forma de aumentar a autoestima do corpo docente. Caso o gestor note a necessidade de transformações em práticas de ensino, por exemplo, é ideal trazer professores para a conversa, para que seja uma construção em conjunto. Isso reforça o olhar da IES para a percepção e para as demandas dos docentes e valorize o seu trabalho. Dica número 5. Dê apoio à organização do trabalho. Reuniões fora do horário de trabalho, exigências que fogem ao escopo de atuação dos docentes, dificuldades para operacionalizar processos, entre uma série de outras questões do dia a dia do professor, reduzem a produtividade e são desestimulantes. Durante períodos que fogem ao normal, como o de pandemia, esses são programas que têm ganhado mais intensidade, com demandas remotas não sistematizadas. Gestores de IES devem ficar atentos a essas situações e investir em ferramentas e processos que tornem o trabalho dos docentes mais organizado e ágil. Uma possibilidade é o uso de sistemas de gestão, que permitem que demandas fora de sala de aula sejam trabalhadas de modo estrutural. Dica número 6. Aplique dinâmicas motivacionais. Com o objetivo de estimular a integração, a criatividade e a comunicação, além de compartilhar experiências e dificuldades e reconhecer qualidades e potenciais pessoais, dinâmicas motivacionais são ferramentas que podem ser trabalhadas para gerar motivação de professores. Existem dinâmicas já consolidadas, com um roteiro de execução, pronta para serem aplicadas. Ou a instituição pode optar, por exemplo, por promover roda de conversa e grupo de apoio entre os docentes. De modo geral, são medidas que ajudam a reduzir o estresse, a buscar motivos e soluções para determinadas frustrações e a enxergar valor no próprio trabalho. A motivação de professores está associada a uma série de fatores, alguns fora do escopo da própria S. Entretanto, com as dicas trabalhadas nesse vídeo, é possível resolver alguns problemas, melhorar o ambiente de trabalho e dar respostas para grandes desafios vividos pelos educadores. Contem com a gente!